Quando lá do céu descendo para os seus Jesus voltar E o clarim de Deus a todos proclamar E chegou o grande dia do triunfar do meu rei Eu por sua imensa graça lá estarei Quando enfim chegar o dia do triunfar do meu rei Quando enfim chegar o dia pela graça de Jesus eu lá estarei Nesse dia quando os mortos hão de a voz de Cristo ouvir E dos seus sepulcros hão de ressurgir Os remidos reunidos logo aclamarão seu rei E por sua imensa graça lá estarei Quando enfim chegar o dia do triunfar do meu rei Quando enfim chegar o dia pela graça de Jesus eu lá estarei Pelo mundo rejeitado foi Jesus meu salvador Desprezaram, insultaram meu Senhor Mas faustoso vem o dia do triunfar do meu rei E por sua imensa graça lá estarei E por sua imensa graça lá estarei Quando enfim chegar o dia do triunfar do meu rei Quando enfim chegar o dia pela graça de Jesus eu lá estarei Em mim mesmo nada tenho em que possa confiar Mas Jesus morreu na cruz pra me salvar Mas Jesus morreu na cruz pra me salvar Tão somente nele espero sim e sempre esperarei Pois por sua imensa graça lá estarei Quando enfim chegar o dia do triunfar do meu rei Quando enfim chegar o dia pela graça de Jesus eu lá estarei Eu não sei se não 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 Legenda Adriana Zanotto